Olha O outro já traz um petisco Ah Quero bicar meu celular? Toma Tá vendo o dedinho? O dedinho é impaciente Olha a Vanessa Vanessa Silvio, não bate nela Você tá ouvindo? Safadinho Ai O que você tá me tocando aí? Não Não Silvio Olha isso Bem longe de você Silvio é um ciumento Ele é um ciumento Você sabe disso Expulsou O espeto pra lá Lejou o bisteca Tá aqui atrás Aqui que o bisteca tá Não É pra você pegar ela Silvio Segura ele aqui Embaixo da minha perna Aqui pra ele não Catar a Vanessa Não Tá pra lá Vanessa Você sabe que o ciumento Ah Galotão Sem ciumos Sem ciumos Sem ciumos E aí Começa a chegar todo mundo Aqui Já chegou Não 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 tenta pegar ela Ele encarou ali Ele viu quem é que tá ali Dedinho E o ciumo Tem uns Uns desentendimentos Aqui Não é normal É Ótimo Esse aqui tá aí Amiguinha O que você tá fazendo aqui Chegou alguém aqui Do meu lado aqui Seca Seca Vem cá garoto Vem Ai Alguém me pegando aqui Dedinho Dedinho Né Dedinho Esses dois ficam o tempo inteiro O cara Ó Olha o dedinho O dedinho também é ciumento Hein Quer ver ele morrer de ciumes O chulé O chulé O chulé O chulé 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 Vem Vem cá Vem Aqui ó É Dedinho Ótimo Vem Sentou aqui Nenhum Mas o dedinho Tá aqui ó O dedinho Assim um Dedinho já pôde ela Pra correr Ótimo Maravilha Dinho Ai, ai Dedinho Nossa, o dedinho me deu uma briscada aqui Ah, dedinho É muita gente, cara Então se você não sabe quem atender, eles ficam meio Vanessa, você está sentando no banco, Vanessa? Ei, dedinho Enxaciável, esse dedinho Dedão, dedão, dedão Dedão, dedão Ah, senhor Senta no banco Se você sentar no banco, você vai ganhar uma amendoim Cara Deixa a Vanessa em paz Ah, vou partir